Três criminosos foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia em uma mansão na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O carro de luxo que eles usavam para traficar drogas foi o que levou os militares até o local. Todos já tinham uma longa ficha criminal. Um dos mortos, inclusive, respondia na justiça pelo homicídio de um policial em 2018. Uma das pistolas usadas pelos suspeitos ainda estava suja de sangue. A arma turca de calibre 9mm foi apreendida depois de uma troca de tiros entre militares e criminosos. E ela não foi a única. Outras duas do mesmo calibre também foram encontradas. Uma delas alemã com mira laser e esta outra glock austríaca com seletor de rajada. Pistolas de calibre restrito, calibre 9mm, calibre que é utilizado por forças especiais, forças policiais especiais. Apesar de ser semiautomática, mas com o kit que eles detinham com essas armas, é armas que disparam automática, com rajadas. Foi com esse armamento pesado que os três bandidos enfrentaram a polícia. Tudo começou depois que a PM foi checar uma denúncia. Informações relatando que no bairro Enseada das Garças, diviso com o bairro Braunas, indivíduos estarem utilizando uma residência para armazenamento de droga. E esses indivíduos estavam fortemente, possivelmente estavam fortemente armados. O informante também disse que os traficantes usavam este carro de luxo, avaliado em mais de 100 mil reais, para transportar a droga. E foi exatamente o veículo que levou os policiais até o imóvel. Nós visualizamos uma BMW de cor branca, adentrando a rua e entrou na residência. Imediatamente, nós adentramos a residência, a casa, para a gente efetuar a abordagem dos indivíduos. Durante a operação, os criminosos atiraram contra os PMs. Visualizamos os indivíduos já em movimentação, já na sala da residência, dessa casa. Os indivíduos estavam correndo em nossa direção, os indivíduos saíram, os criminosos saíram pela porta. Um dos criminosos, ele estava portando uma pistola nas mãos, assim que ele viu os militares. Ele já efetou disparos contra esses militares. Foram dois tiroteios intensos. Os outros dois indivíduos foram em direção aos fundos dessa residência, Também portavam pistolas em punho. Eles, ao visualizar os militares, eles efetuaram disparos contra os nossos militares, que, para resguardar suas vidas e repelir a agressão letal desses criminosos, efetuou disparos com suas armas de fogo. Os indivíduos caíram ao solo. Depois de trocar tiros com os policiais, os suspeitos baleados foram socorridos e levados até a unidade de pronto atendimento. Mas não resistiram e morreram ali mesmo. Só depois que eles tiveram as mortes constatadas, é que os policiais identificaram os suspeitos. Entre os rapazes, estava um jovem que era conhecido da PM. Ele atropelou e matou um cabo da polícia militar. Rafael Lima Sherman, na época com 20 anos, dirigia este carro importado em alta velocidade. Este vídeo mostra o momento do acidente. O veículo atropela o militar que seguia de moto para o trabalho. O cabo Christian Matar, de 42 anos, morreu na hora. O motorista fugiu depois da batida e chegou a se apresentar na delegacia com um advogado dois dias depois. Rafael respondia a esse processo em liberdade. Um mês depois do fato, ele foi preso, desta vez com armas e 40 quilos de maconha, na região leste de Belo Horizonte. Apesar de jovem, o rapaz e os comparsas mortos, no confronto com a Rotam, tinham vários registros no sistema prisional. Passagem por crime de tráfico de drogas, por crime de posse ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, cárcere privado. Na casa de alto padrão que havia sido alugada pela quadrilha, na região da Pampulha, foram encontrados 480 pinos de cocaína, balança e tubos para guardar a droga. No carro de luxo, os militares localizaram 2 quilos de maconha em barra. Cerca de 4.200 reais e os celulares dos suspeitos também foram apreendidos. Com o trio havia ainda um relógio importado, um cordão e um pingente de ouro. Segundo a PM, o grupo gostava de ostentar o lucro com o tráfico. Tem armas que no mercado, que eles atuam, que é o mercado negro, são armas de um valor bem grande, de alto custo, relógios de ouro, correntes, que eles portavam, celulares de última geração, veículo, o veículo é uma BMW, não é um carro muito comum, mas principalmente para utilizar por criminosos, então a ostentação deles era bem grande. Então, ombro é um custo que eles quisescam, inclusive para fazer uma barra de Ombro, vocês assim, podem lhe chamar de arreglo. mildews Bishop Led 64ĩus para o abenço do grupo il wok What you're doing bu regions Olha só que estamos sendo lado. Ini before. Evasão é um Mundial, maschalizador, mascar vamos quatro a mascar. A CIDADE NO BRASIL